E aí pessoal, o que é em Falo? Arcantos, e sejam todos bem-vindos e dessa vez eu retorno aqui a nossa dupla colônia. E é o seguinte galera, eu fiz uma parada aqui que eu não gosto de fazer sempre, mas eu fiz ela e vou explicar. Eu entrei no modo desenvolvedor e eu spamei um pouco de comida, tá? O motivo de eu ter feito isso é por causa que eu joguei em off e eu não consegui em nenhuma das minhas tentativas fazer com que essa colônia fosse pra frente. Ela tá perdida basicamente, e o pessoal toda hora entrando em modo berserker, fodendo com tudo. Isso aconteceu por vários erros meus, na minha opinião eu demorei muito, na primeira parada que a gente fez, eu demorei muito, fiquei muito tempo lá, a gente comeu muita comida. E aí depois veio o inverno e aí eu não consegui mais ter comida, porque se não fosse o inverno, o jogo não travou, tá galera? Se não fosse o inverno eu ia ter comida coletando as coisas. Mas aí, o melhor que a gente veio até aqui, aí eu voltei, porque eu vi que não ia poder passar por aqui. A não ser que eu fosse até o fim do mundo pra poder passar. Então, eu tive que voltar, perdi tempo, foi inverno, fodeu. E eu não quero que essa colônia seja um incômodo pra série. Eu não quero que eu tenha que passar 20 minutos aqui nessa colônia pra resolver treta, entendeu? Então, essa aqui vai ficar apagada, essa colônia que isso acontecer. Tipo, pelo menos na minha administração, né? Então, eu fiz uma exceção e eu espamei um pouco de comida, ok? Não vou fazer isso sempre, na real eu não quero mais fazer isso. Então, vamos torcer que eu não faça isso, né? Vamos selecionar todo mundo aqui. Você também. Eu quero meus itens aqui, eu quero selecionar tudo. Eu acho que vai tudo com exceção das pedras, então eu posso marcar tudo. Exceção das pedras, madeira, aí essas duas não vão, esse aqui vai. Acho que nós temos tudo o que a gente precisa. Pode sair pelo oeste? Oeste é onde? Não, oeste não. Vamos sair pelo... Leste. Pelo leste, ok? E vamos torcer que não dê merda até o pessoal sair, porque o colapso tá extremo, não tem comida. Quer dizer, comida tem agora. Mas vamos torcer que não dê Berserker em ninguém, porque olha isso, velho. Olha isso, cara, vai dar merda, cara. Vamos lá, pessoal. Vamos rápido, vamos rápido. Antes que alguém entre em Berserker e dê merda. Ah, velho, vamos torcer que a gente chegue o máximo longe possível. Nossa, cara, que bom, não deu Berserker. Alguém tá na área, vocês. Infelizmente, já tô de saída, cara. Onde é que a gente tá? A gente tá indo lá. Aqui é o leste. Na real, aqui é o... Sul do oeste. Né? Esse aqui é o sul do oeste, não é o leste. Tanto faz, pra falar a verdade. Tem que esperar o bezerrinho pequenininho lá. Tá. Vamos clicar aqui. Vamos abandonar essa colônia aqui agora. Olha só, eu não queria fazer isso aqui, tá? Uma colônia, ficar indo em passo em passo. Não, muito complicado. Mas olha só, eu fiz... Mano, eu fiz mil e seiscentos comidas magicamente. Eu só posso usar ela por oito dias. Isso não é nada, cara. Não é nada, velho. É incrível, cara. Vamos tentar chegar até aqui. Mas eu não sei se vai dar. E vamos torcer que esse pessoal aqui não entre em merda. Colapso mental vagando triste. É aqui. Só que agora a gente já tá na nossa colônia. Então foda-se. Só que quando dá treta, tipo, o cara entra em bezerrker, eles brigam. Mesmo que eles estão em colônia. Eu não sei como que isso funciona aqui, pra falar a verdade. Será que eles andam? Eles tão andando. Que estranho, né? Agora a gente vai ter um tempo mais pra poder... Analisar essa colônia aqui. E eu quero que o pessoal mexa com essa colônia. Tipo, vamos lá, junta essas coisas, constrói. Tem muita coisa pra fazer. Muitos itens aqui. O pessoal tá comendo morango cru, mas essa colônia aqui tem comida. Não é igual os parentes deles que viajaram lá e se fuderam. Né? Falaram, é, eu vou sair desse lugar aqui de gelo. A gente vai pro lugar melhor. Um lugar quente. Aí, ó. Se fuderam. Vamos fazer um fio aqui. E eu quero fazer... Eu geralmente gosto de fazer isso, tá? E um fio aqui. Porque se arrebenta um fio, ele vai ter os dois fios pra poder alimentar. Conceito básico, né? Eclipse, tanto faz. Uma das duas... Uma das luas. Eu não sei de onde escolhi uma das duas luas. Seria interessante se esse jogo, eventualmente, eles pudessem botar, tipo... O jogo, a princípio, ele se passa no futuro, né? Onde você tem... Sei lá, no futuro. Apesar de ter tecnologias não parecerem. Porque não tem nenhuma tecnologia aqui do futuro. Mas, a princípio, o jogo se passa no futuro. Você tá num mundo desolado, você não tem muita tecnologia, né? Já foi um mundo de pessoas. Esse que é... Green World é um mundo que já foi uma colônia, digamos assim, né? Só que, ainda assim, você não... Não parece um jogo tecnológico, né? Mas, tipo, seria interessante se no futuro a gente pudesse sair do planeta e ir pra outros planetas. Né? Um futuro muito distante do jogo. Sim, seria interessante, na minha opinião. Vamos tirar esse daqui. E esse aqui também, pra não ficar incomodando aqui. Nós já temos a nossa Twitch aqui. Só que faz tempo que a gente não recebe ataques. Faz tempo que a gente não recebe uma pessoa de... De quarto de hóspede. Não sei se bugou o mod, porque esse mod de hospitalidade, ele é meio bugado, pra falar a verdade. Nós temos algumas facções aqui, mas elas não tão vindo. E aí, o que eu posso fazer? Tem que esperar o pessoal construir. E nós não temos mais... Mármore. Temos mármore. Cara, eu só vejo o pessoal comer, eu não vejo o pessoal trabalhar nessa colônia, cara. Vocês tão bem? Vamos pegar aqui. Deixar assim. Vamos trabalhar, gente. Estão recolhendo as coisas. Ok. Tá bom, porque pelo menos ele tá trabalhando perto, né? Então, logo, logo ele vai recolher isso aqui tudo. E como é que tá aí em cima? Minhas trep estão lá ainda. Já tá indo dormir e não desconstrói isso aqui, né, cara? Eu queria saber o que tá de errado, cara. Tá, eles tão recolhendo itens. A prioridade de recolher itens tá alta. Eu tinha que dar uma observada se o meu bicho tá comendo. Eu quero ensinar o meu animal a transportar itens. Mas animais selvagens, assim, são meio difíceis de você fazer isso, pra falar a verdade. O Mandrake tá pesquisando o quê? Produção de drogas. Hum... Refugiador passivo, cogumelo, cervejaria. Fabricação de carpete sendo interessante em metalurgia. Eu devia ter pegado isso antes, pra falar a verdade. Tipo, olha só. Eu queria que desconstruir tivesse uma prioridade maior que construir. Mas parece que não tem. O que é um saco. E o Fox, ele não tá dando... Na real, nós temos bastante blocos de mármore. O que vocês não tão fazendo, cara? Vamos brevemente tirar isso aqui de dois. Porque eu acho que eles não tão sendo muito efetivo. E eu quero terminar isso aqui logo de uma vez, pra eu poder cancelar isso aqui. Pra que eles peguem só pasta nutriente. E tá bem frio aqui fora, cara. Cara, a melhor coisa que eu fiz foi isso aqui, cara. De fazer essa dupla camada. Tipo, depois que eu fiz isso aqui, eu não tive mais problema, basicamente, com... Eu, basicamente, não tive mais problema com... Com... Frio. Porque mesmo quando dá explosão solar e não tem energia... Essa coisinha aqui, ela consegue fazer tudo isso aqui, cara. Por incrível que pareça. E vamos lá, galera. Vamos terminar isso aqui. Eu preciso fazer um piso aqui também. Uma coisa que eu tenho que fazer... Eu acho que você, Mandrake, tá com uma arma que é ruim. Pobre. Eu vou dropar e eu vou pegar essa arma aqui. Na minha opinião, ela é melhor do que essa daqui. Que é pobre. Pobre não é muito bom. Não pessoas pobres. Mas essa arma aqui não é muito boa, não. Tá, você se reuniu pacificamente. Vamos negociar. O que a gente pode vender? Nossos animais. Componentes. Ouro. Hum. Pode ser. Vamos vender o ouro. Vamos vender esse aqui. Vender esse aqui também. O que mais que a gente pode vender? Nada. Vamos seguir em frente. Pelo menos a gente tem um pouco de prata agora. Se a gente precisar comprar comida com... Essas caravanas que aparecem. Por que a gente fez esses blocos de... Acho que a gente pegou esse aqui de algum lugar, né? A gente não craftou esse aqui, eu acho. Quase certeza que não. Assim que eles terminarem isso aqui, aí que eles vão desconstruir. Cara, eu acho isso muito irritante. Desconstruir deveria ter uma prioridade, na minha opinião, de construir. Tem um mod que ele faz isso. Ele aumenta, ele expande as coisas que você pode fazer. Vou mandar minerar isso aqui. É. Isso aqui também. Na real, essa porta tá no lugar errado. Não, tá certo. Ela vai ser reta aqui, ó. Agora... Eu vou tirar essas partes internas, obviamente. Esse aqui vai ficar aqui. O problema de ficar aqui... É que vai ficar mó esquisito isso aqui, cara. Na real, a gente vai passar pra cá também, né? Olha só. A gente tem que fazer isso daqui. Quebra isso aqui, a gente fecha aqui. E aí, o que a gente pode fazer... Vamos pegar carpetes. Se bem que carpetes não vão ser tão inteligentes. Pode ser metalurgia. A gente pode utilizar essa área aqui pra crescer. Pra ficar mais retinho. Se bem que tá bem fechadinho aqui, né, cara? Eu prefiro deixar assim. Essa área reservada, segura aqui. Pra caso dê algum desastre. Vamos tirar isso daqui. Vamos tirar isso daqui. Esse aqui também. Esse plano. Falta pouca coisa agora. Nossa turret já tá pronta. Vamos desligar isso aqui. Falta só a gente testar elas, né? Não que eu queira testar. Mas faz um tempo que a gente não recebe um ataque. Eu sempre tenho medo que o jogo bugue, cara. Pra quem não sabe, a gente tacar... Phoebe? Correto? Phoebe no extremo. Eu não gosto da Cassandra. O pessoal diz pra mim jogar com a Cassandra, mas eu não gosto dela. Porque geralmente ela demora demais. E se o pessoal não tacar... Eu preciso que eles terminem isso aqui. Por causa que aí eles vão desconstruir. Sua caravana foi emboscada por javalis caçando humanos. Não consegue vazar daqui? Ah, meu pai. Fodeu. A porra do Ludman tá em estado psicótico ainda, velho. Tem o quê? Esse é 11 corpo a corpo. Não, você... Não! Não! Sei quantos. 9. Equipa esse. E o Erling? Equipa esse. O Erling é melhor. Fodeu. Fodeu. Legal. Eu vou ter que esperar que os meus... Não, vai dar merda. A porra do Ludman tá aqui na frente, velho. Ah, meu Deus do céu. A porra de Ludman, velho. Não acredito que você tá aqui na frente, velho. Isso que o Ludman é padrinho do canal, né, galera. Ah, meu Deus do céu. Vai lá, seus animais arrombados. Não. Vai. Você tem que sair daqui. Ai, meu Deus do céu. Só porque eu usei hack, velho. É isso, jogo? É isso que você tá me dizendo? Que não tem como escapar da morte? Ah! Ah! Eu vou abandonar essa colônia aqui. Dá pra dar load. Mas não, velho. Não vou fazer isso. Cara, é uma pena, velho. Perder cinco pessoas. Não tem o que fazer, cara. Essa porra de bicho ainda tão batendo. Mano, por que que esses bichos não foram pra frente tancar? Olha, os filhos da puta vão lá e atacam os pequenos. E eles não fazem nada, cara. Eu vou abandonar essa colônia aqui. Eu consigo fazer isso agora? A gente tá aqui. Por marcar a vana. Como é que eu faço pra abandonar isso aqui? Porque aí eu morri aqui, né? Não tem o que fazer. Como é que eu faço agora? Eu poderia ter... Eu poderia ter feito outra coisa. Eu vou tentar fazer outra coisa. Eu não gosto de dar load. Ainda mais que eu já usei hack. Mas eu vou tentar fazer uma coisa aqui. E, pessoal, eu voltei. É o seguinte. Eu tentei dar o load. Só que quando ele dava o load. Ele voltou antes... O meu último load. Ele voltou... Depois do ataque. E o penúltimo load. Ele voltou antes do ataque. Ou seja, o ataque não aconteceu. Eu não consigo voltar e testar. Vamos lá. Mais uma vez eu vou ter que hackear a vida. E eu vou ter que continuar jogando o jogo. Mesmo depois de eu ter usado o cheat. E mesmo depois de eu ter... No caso, dado o load, né? Mas isso aqui não acontece sempre. O pessoal que acompanha a série sabe que... Às vezes, quando morre gente, acontece merda. Que nem, por exemplo, aconteceu com o Guizinho. O Guizinho morreu por um erro meu. Ridículo. E mesmo assim, eu continuei o jogo. Né? Eu não voltei por causa de um erro idiota que fiz com o Guizinho. Teve uma época que... Morreu um... O melhor col... Eu tinha um colônio que era no nível 18. Em... Ele era nível 18 em mineração. Eu mandei ele minerar uma parada assim, ó. Mandei minerar uma parada assim. Caiu o negócio e ele morreu soterrado. Ridículo. E eu não voltei o safe. Só que, quando acontece merdas muito desastrosas. Tipo, você perder a colônia inteira. Eu vou voltar o safe, ok? E eu... Galera, eu sou... Sou humano também. Vamos vir aqui. Vamos quebrar isso aqui. Eu acho que eu tinha feito isso aqui em vídeo. Mas aqui eu tive que fazer de volta. E essa peça aqui que vai ficar loucona só. Falar a verdade. Faz o seguinte. O pessoal falou pra mim... Que a Agatha é marida do Fox. Mas eu, sem querer querendo, acabei não lembrando disso. E eles estão... Podia ter aproveitado e feito só um quarto pra eles, né? Mas eles acabaram de quebrar o relacionamento. Isso foi em off mesmo, tá? Então, eles não são mais casal agora. O pessoal já terminou as coisas. Agora, deixa eu só recolher isso aqui. Eu quero que vocês... Por favor, cara. Eu quero que vocês façam aqui. Só de raiva. Eu não vou fazer morango mais. Eu vou fazer batata, velho. Porque esses filhos da mãe ficam comendo morango, cara. Eu quero... Por que vocês não estão desconstruídos aqui, hein? Why? Why, velho? Ó. Por questões de segurança. Eu não quero perder mais ninguém. Nós temos 12. Então, seria 5. 5. Seria 2 blocos aqui. E aqui seria 17. Então, seria... Seria 7. Mais 7. Mais 1. Mais 1. Seria exatamente aqui. Então, vamos vir aqui. E vamos fazer uma parada assim, ok? Pra sustentar a parede, por causa que eu vou mandar quebrar isso aqui. Então, eu quero que sustente. Eu acho que eu vou mexer as coisas aqui. Os quartos. Eu sei que esse aqui é um dos quartos compactos. Mas eu acho que a gente já pode começar a mexer aqui nas coisas. Assim que eu terminar essas peças aqui... Eu tenho quantos mármores? Eu mandei fazer quantos mármores? 500. Eu acho que eu vou fazer os pisos pra deixar o lugar bonitinho. E depois que eu fizer os pisos, nós já estamos com nossas turrets aqui. Eu acho que por questões de segurança, seria interessante ter... Uma turret aqui também. Aqui, ó. Questões de segurança, não. Aqui também. Porque vai que a gente consegue receber um ataque forte aqui em cima. E a gente não tá preparado, né? A gente pode fazer o fio exatamente... Aqui. Aqui é complicado. Eu vou ter que passar o fio pra cá, ó. Porque a gente vai ter que fazer um negócio lá pra... Aqui também, sim. A gente vai ter que fazer esse... Cadê a eletricidade? Interruptor. Pode ser bem aqui num cantinho. E, cara, eu tô... Eu não sei, cara. Vocês notaram que com esse novo patch... Parece que tem menos ataque? Tipo, eu não sei, cara. Eu não sei se bugou o meu jogo. Mas parece que eu não tô recebendo ataque. Fora aquela porra de javali que deu. Mano, pra cá vocês não tão marcados como desconstruir as coisas, cara? Não é possível, mano. Vocês não tão desconstruindo as coisas? O que vocês tão fazendo além de dormir? E carrega item. A Mizuaka tá presa. Agora que eu vi. Vem cá, Mizuaka. Olha que eu vi isso, velho. Como que eu não vi? Ai, ai. Eu não vi ela, mano. Vamos construir algo aqui. A gente pode remover essa parede aqui, pra falar a verdade, né? Seria mais fácil ter removido isso aqui. E não ter removido aquela parede. Joguei errado. Ó, o pessoal... Eu só vejo o pessoal comer. O pessoal só come. Né? E o que vocês fazem da vida? Em repouso? Dorme? Pesquisando? Você tá fazendo bloco de pedra? O cara tá construindo. Mas, em geral, vocês não tão desconstruindo as coisas, cara. Vamos lá. Deixa eu mandar desconstruir isso aqui. Isso aqui também. Até aqui. E aqui? Eu acho que eu vou ter que fazer aquele esquema lá, galera. Apesar que ainda assim não vai ficar reto. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, cara. Eu acho que eu poderia fazer isso aqui. Posso fazer isso aqui. Aí eu venho aqui e removo essa parede. E eu posso remover essa parede. Porque o objetivo de fazer essa dupla camada é pra não passar frio. Só que a partir do momento que essa sala vai tá quente já... Agora não. Mas ela vai ficar mais quente. Eu acho que isso não vai ser problema. Na minha opinião. Inclusive, eu vou mandar fazer um desse daqui. Constrói uma cópia. Pode botar aqui no canto. Dois não vai ser o suficiente pra mim... Pra essa área toda aqui. Mas já vai deixar um pouco aquecido. Nem que fique menos 10 graus. Eu acho que já vai ser o suficiente. E vocês estão aonde? Vocês têm 5 dias de comida. Será que a gente consegue chegar... Até aqui? Não. Até aqui a gente consegue. Qual é a temperatura desse lugar aqui? Menos 20 graus. Só que nós já estamos na primavera. Então talvez tenha alguma coisa pra gente colher. A gente não precisa mais usar os hacks. Ah, lord. Vamos lá. Quebra isso aqui. Tá, pessoal. Como não estava acontecendo absolutamente nada de interessante. Eu pausei. Fiquei jogando um pouquinho off. Eu acho que eu vou começar a fazer isso em breve. Porque as coisas... Não acontece nada. E a gente teve visitantes. E eu vou dar aqui... É tentar entreter eles, ok? Eu acho que por padrão um quarto deles é esse, correto? Eu acho que eu vou fazer uma cópia. Eu fiz de granito, né? Mas eu não consigo fazer outra porta de granito. Custa... Custa quanto fazer uma cama de granito? Cama de granito. Consigo. Faz uma cama de granito aqui, cara. Não essa cama. Essa cama aqui de granito. 35. Nós temos quantos granitos? Dá pra fazer uma cama só. Dá pra fazer duas, eu fazia duas. Mas não dá. Por que o Fox tá tão estressado? Ah, divorciado de água. Tá uma estação. Se a gente tivesse visto isso antes, deixaram os caras fazer... Sesgo? Não teria acontecido isso. Então por que essa bandeira tá aqui? Eu não consigo mover essa bandeira... Pra algum outro lugar. Eu queria que vocês ficassem aqui. Exatamente onde vocês estão, pra falar a verdade. Onde é que tá o outro cara? Tinha dois caras, né? Ah, ele tá aqui dentro. Legal. Ó, tá conversando. Hum... É Alinor, né? Alinor. Cadê a facção? É esse aqui. Eles estão irritados. Eu não quero recrutar uma pessoa deles, porque... Vai que eles ficam agressivos com a gente. Hospitalidade. Recruitment Chance. É bem baixa a Recruitment Chance. Ah, o dano quando for recrutado. Vamos ver se a gente consegue aumentar a relação com eles, tá? Porque a gente tá conversando. Ó, eles gostaram, não gostaram? Love it! Que bom. Eu não consigo ver por causa da desgraça do meu gravador. Ele fica com uns layouts aqui. E não sei o que mais deu o recado. Eles gostaram, mas e aí? Mas nada. E bônus que é bom? Cadê? O que vocês vendem? A gente pode vender coisas de mortos pra vocês. Ótimo. Vamos vender. É só pra eles que servem isso aqui mesmo? Tudo que tem D de morto. Não vou nem ficar com isso aqui. Eu posso vender alguns fuzis, mas eu vou ficar com eles. Posso vender meu despertar. Luciferon, vocês estão vendendo. Cerveja, componente. Vocês estão vendendo um componente, correto? Vamos comprar, ué. Medicina, mas eu não tenho medicina. Vamos vender as roupas. Eles não têm dinheiro o suficiente. Vamos tirar as drogas, então. E vamos vender só algumas drogas. Os caras pagam um caro pra essa droga, véi. Valeu a pena. Um pouco de prata, um componente, atordoado. Que é o Strix lá na outra colônia. Vocês vão demorar ainda pra chegar. Isso aqui não dá pra confiar nesse negócio de comida, cara. Sério. Tipo, não dá pra confiar nesse negócio aqui. Eu acho que eu vou mandar pra cá. Com a certeza que vai dar merda isso aqui. 29 graus. Não tá tão frio também. E o que aconteceu em off? O pessoal finalmente começou a quebrar as coisas. Eu vou salvar, velho. Que eu tô com medo. Que do nada desabe alguma desgraça. Na cabeça de alguém. É sério, cara. Olha a distância. É alta. Meu, cara. O medo é muito grande. O medo, cara. De desabar as coisas. É grande pra caramba. Nós conseguimos quantos? Bastante, Marmarie. Vamos em more floors. E vamos fazer esse... Esse... Pavimentado é legal. Plaste as flores. Esse não combina com esse. Esse aqui também não. Não é muito bonito, pra falar a verdade. Esse aqui é da hora, pra falar a verdade. Marble Slate. Mas o que a gente tem aqui não é slate. É granito. Nós temos bastante granito aqui, pra falar nisso, né? Qual que é o... Seria o Marble... O que é? Limestone é granito. Nós temos Marmarie. Então não é limestone. É esse aqui, ó. Mas não é tão bonito, né? Tipo, é um bege. Esse aqui é bem mais bonito, o slate. O slate é ardósia. É... Também não tem ardósia aqui. Tem arenito. Ardósia é uma pedra preta. Granito. É mais preta que o granito. Só que nós não temos ela. Então nesse caso aqui, eu vou fazer esse pavimentação normal aqui mesmo, ok? Vamos colocar aqui. Olha quanto que vai, velho. É sacanagem isso, né? É muito caro, mano. Passa aqui. Aqui também. Eu acho que eu vou remover esse aqui. E eu vou fazer outro piso aqui em cima. E aqui nós temos que construir isso aqui de volta, né? Eu só mandei quebrar pra poder pegar o ferro de volta. Mas eu não quero deixar esse aqui, porque senão vai ficar... Olha só. Tipo, tá bem menos frio agora. E tá 21 graus. Que era a temperatura que eu mandei ficar quando tava muito mais calor antes. Ah, os caras tão dormindo aqui, velho. Eles não foram embora ainda? Recruitment chance. Lá em cima. Quer dizer que a gente vai conseguir recrutar. É isso? Os caras tão com frio pra caralho lá, mano. Os caras tão com um pouco de frio, eu acho. Vamos fazer um negócio aqui em cima. Pra passar... Pra tirar isso aqui. É o seguinte, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Meu nome é Erkantz. E até. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri